A Festa Até ao amanhecer Vamos dançar morenina Que esta noite vai ser minha Quero dançar com você A festa vai começar E com você quero dançar Até ao amanhecer Vem cá morena Chega-te bem para mim Com você quero dançar Estou pronto para te agarrar Esta noite não vai ter fim E se você gostar de mim Vai ser uma noite sem fim Prometo que vais gostar Esta noite será minha e tua Vamos os dois olhar a lua Na praia à beira-mar Vamos dançar morenina Que esta noite vai ser minha Quero dançar com você A festa vai começar E com você quero dançar Até ao amanhecer Vamos dançar morenina Que esta noite vai ser minha Quero dançar com você A festa vai começar E com você quero dançar Até ao amanhecer Vem cá morena Chega-te bem para mim Com você quero dançar Estou pronto para te agarrar Esta noite não vai ter fim E se você gostar de mim Vai ser uma noite sem fim Prometo que vais gostar Esta noite será minha e tua Vamos os dois olhar a lua Na praia à beira-mar Ai, morena, morena, morena Como é lindo, morena O teu rosto Com você ao meu lado, morena Tu me das gosto Esse teu corpinho Morena me põe maluco Vem cá, morena Chega-te bem para mim Com você quero dançar Estou pronto para te agarrar Esta noite não vai ter fim E se você gostar de mim Vai ser uma noite sem fim Prometo que vais gostar Esta noite será minha e tua Vamos os dois olhar a lua Na praia à beira-mar Na praia à beira-mar Olha só E se você gostar de mim